Olá pessoal, é de Piro de Volta. Vamos ter aí 10 dias de um evento de Tour Mall. Uma corrida de 10 dias que nos vai permitir farmar aqui insanamente. Para quem nunca participou, vai ser um evento que vai durar 10 dias em que nós vamos ter as regras da Liga Arbinger, mas depois em que vão ser adicionados alguns modos, como por exemplo, 5 Torment Spirit, 5 Brits. Mas basicamente vamos ter uns mapas ainda mais OP's e vai ser muito mais fácil de farmar gear, farmar currency. Se quiserem farmar dinheiro é a Liga ideal, se quiserem experimentar uma build nova é a build ideal. E acima de tudo, se quiserem fazer um teste para a próxima Liga de como começar um personagem, que build, uma boa build para começar, também será o ideal. Se vocês forem mais competitivos e quiserem competir na corrida, por assim dizer, portanto o objetivo é chegar a 100 em primeiro lugar, também é uma boa altura porque as recompensas são muito boas. Provavelmente pela maior parte de vocês, que é o meu caso, vocês vão participar não para chegar a Liga 100, mas para tentar obter algumas skins, pelo menos a box a nível 35 e depois poder ganhar aquelas skins todas que vocês podem ganhar até nível 90. Dito isto, eu costumo recomendar bastante builds neste tipo de corridas. Eu acho que nesta fase não é preciso fazer, porque as corridas são exatamente iguais às anteriores. Eu já tenho muitos guias no canal, vocês podem seguir, podem ir ver o vídeo que eu tenho aí, eu vou deixar aí na descrição, builds para começar a Liga do 3.0 que eu não sei. Portanto, podem começar com qualquer uma delas. Eu só vos queria dar aqui algumas dicas que eram, vocês lembrem-se que começam do início, só vão ter 10 dias, começam do início sem nenhum equipamento. Nós vamos ter um modo em que vai aparecer muitas coisas no mapa. E o objetivo principal, se vocês não estão a correr para chegar a Liga 100, vai ser farmar mapas. E farmar mapas o mais rapidamente possível para formar o máximo de Kugas. Então, o que vocês acabam de fazer na Liga, é estar a fazer farm de mapas o mais rápido possível. Isto quer dizer que vão estar a fazer um tier não muito alto. Vocês provavelmente vão estar a fazer tier 10, tier 9, tier 11, 12 no máximo. Vão andar por aí. Vocês vão pôr o vosso Atlas pronto para formar o Shaped Maps. Os mapas Shaped que vocês vão ocupar para tier 10 ou 11 para formar. Então, o que vocês querem é uma build fácil de equipar, porque vão ter muito pouco tempo. Não vai haver muitos itens à venda, porque os jogadores, à medida que vão abandonando o jogo, deixam de ter interesse em vender os itens. Portanto, ter acesso aos itens é mais difícil. Depois, vocês querem uma build que limpe os mapas muito fácil, que tenha um clear speed muito bom. Portanto, vão querer uma build com bastante área, que limpe os mapas, com bastante range, que seja fácil de equipar. Portanto, tudo isto tudo, existem centenas de builds que vocês podem escolher. Vocês podem seguir lá nos meus guias. Vocês podem fazer, por exemplo, builds de arco, de wand, kinetic blast, light in arrow, tornado shot. Sander é, sem dúvida, uma das melhores opções. Podem ir de berserker, podem ir de dualista, podem fazer blade fury. Podem fazer qualquer build de totems que é bom em termos de equipar. Não é tão bom em termos de clear speed, mas é fácil de fazer os mapas. Se vocês quiserem uma build fácil de equipar e fácil de jogar, e não se preocuparem muito com o equipamento, façam uma build de totems. Também existem tantas builds de totems que hoje em dia vocês podem fazer. Basicamente, o principal seria vocês escolherem uma build que tenha bastante clear speed, e que não precise de equipamento muito, muito bom. Então, passem lá no canal, passem lá na secção dos meus guias, passem lá no vídeo que eu recomendo builds. E eu vou falar da build que eu vou fazer, que será então um essence drain. Então, eu já tenho aí uma build de essence drain que queria trazer, queria fazer um bom guia, porque acho que é uma boa build para jogar, para quem gostar deste tipo de gameplay. Mas, eu desta vez vou fazer, depois, se eu me motivar com a liga, e se os drops estiverem a correr bem, se eu estiver bastante clear, provavelmente depois vou lançar a versão final, com o equipamento todo, o melhor equipamento que vocês conseguem fazer para esta build. Mas o que eu vou fazer é, eu vou tentar construir a build como se fosse uma liga solo cell phone, como se fosse o início da liga, com pouca curva, se pôr ela a funcionar. E, eu já estive aqui a fazer alguns testes, e vocês podem ver, portanto, isto é um Shadow Trickster, e vocês podem ver neste momento que eu estou com tabula rasa, tabula rasa, só com raros, e estou com umas weapons de, de, só para facilitar a equipe, portanto, é um pensamento só no cell phone, pensamento de 0x altas, o que é que eu posso fazer, ok? Então, formar algumas caos e comprar aqui um equipamento super fácil. Existe esta weapon aqui, Arumborax, que me dá muitas, muitas resistências. E o que eu posso fazer até, é no início do jogo, eu comprar duas destas weapons, e cada uma delas tem cerca de, em média, 50 de resistências, estamos a falar, 100, 100 e todas as resistências, só por causa destas weapons. Porquê que as resistências funcionam bem? Porque, assim, se drain, escala muito, muito bem, o dano, escala muito bem com as gemas, é daqueles skills que vocês, só com as gemas, só levelando as gemas, o vosso dano vai upando bastante. Só que os pontos que vocês põem na tri, o essencial é ainda há dano suficiente para limpar. Não é, provavelmente, o melhor dos gameplays, provavelmente muitos de vocês não gostam, mas para quem gosta, é um skill muito bom do par, porque o dano escala muito bem com as gemas. Então, isto permite-me eu ter dano suficiente para limpar os mapas, e poder usar esse equipamento mais fácil, não estar preocupado com os tantos constatos, e, por exemplo, ter comprado duas Aromborax, um level 17, porque a partir do level 17, eu, basicamente, deixo-me preocupar com as resistências, eu vou comprar duas Aromborax, as primeiras duas caos que me droparem vai ser para comprar duas Aromborax, ou as primeiras Alchemins, e tenho um problema das resistências resolvido. Eu tenho um problema das resistências resolvido, eu posso comprar um Tabla Rasa, e jogar logo com 6 Links, e escalar o meu dano dessa forma. A partir deste momento, eu estou pronto para fazer farmar o Taia 10, o Taia 11, com maiores possibilidades, e sem gastar mais dinheiro. Todo o dinheiro que eu, então, fizer, vai ser, pura e simplesmente, para investir, se eu quiser melhorar a Build, não digitamos OPs da Build, que, neste caso, seriam comprar umas Boyd Battles. Provavelmente, na corrida, vai ser difícil, porque elas vão ser muito caras, mas este seria o objetivo, então, se eu, realmente, quisesse levar no final, seria comprar umas Boyd Battles, ou, então, comprar umas Apex Rays, que já costumam ser baratas, para escalar um bocadinho de dano, ou craftar um raro bom que me escalasse o dano, ok? Portanto, esta Build vai-me permitir fazer a corrida sem nenhum problema de equipamento, e vai-me permitir poupar o dinheiro, se eu quiser guardar, para levar no final da Liga, para a Liga Warbinger, ou, então, depois, se eu quiser gastar, para comprar um item, realmente, forte, nas covidas. Vamos ver. Portanto, eu vou-vos mostrar, então, um bocadinho de gameplay. Aqui, eu posso usar o Breakback, só para ter mais Speed, ok? Tem esta vantagem, então, se eu quiser ter ainda mais movimento, também, o Breakback, também, me vai dar resistências, portanto, não me vai dar nada, em termos de dano, mas, vai-me dar mais mobilidade, com o meu Will and Blades, o facto de eu estar a usar uma Sword, permite-me usar o Will and Blades, portanto, tem movimento, não tem problema de resistências, posso preocupar-se só, depois, em apanhar vida, neste momento, estou com um pouco de vida, mas, eu podia-me focar só a apanhar vida, e, depois, tenho a minha Build construída. Depois, durante a Liga, e, à medida que eu for construindo o Guia, eu posso, vou-vos falando, de como é que vocês podiam melhorar esta Build, em termos de dano, em termos de que se tiverem dinheiro para investir, mas, eu só vos queria mostrar, é que, realmente, sem nada, vocês conseguem fazer o conteúdo. E, é isto que eu vou fazer, e vou montar na Liga. Então, eu vou-vos mostrar. Nós, nesta corrida, vamos, então, ter a capacidade de fazer mapas com Brits, com Tormant Spirits, com muita coisa adicionada, e, então, eu vou-vos mostrar, aqui, um exemplo, por exemplo, de um mapa, neste caso, um Tire 10, um Shepa de Mesa, eu pus Brits a aparecer, e vou-vos mostrar, um bocadinho, Gameplay, e vou-vos mostrar, que, com este equipamento, dá bastante, dá bastante para jogar, ok? Portanto, eu estou aqui... Ah, eu não vou falar muito, agora, ao detalhe da Build, mas, o que eu vos vou dizer, é que, é de vida, e temos o Mine no Barometer, ok? Eu estou com Curses, mas, na realidade, eu até podia tirar uma Curses, para ter mais Money, e, assim, ter mais capacidade do Mine no Barometer, ok? Podemos passar uma Curses, provavelmente, até podemos pôr só o Temporal Chains, para me dar um bocadinho de defesa, e aumentar o dano no Barometer, e, basicamente, então, vamos cá ver, nós pomos o Contagion, eu não estou a habituar, aqui, às teclas, pomos o Contagion, tiramos o Essence Drain, e, como podem ver, ele vai limpando o mapa. Isto é bom para fazer Brits, porque vocês vão pondo o Contagion, e o Essence Drain faz o trabalho sozinho. Então, é, como podem ver, sem equipamento nenhum, vocês têm aqui dano para fazer o Tire 10, Tire 11, e estarem a farmar. Depois, é só uma questão, eu não escalei o dano, ok? Eu não escalei o dano, nós vamos ganhar com esta Power Charge e Frenzy Charge, e o nosso dano vai escalando, vai escalando bastante. Portanto, neste momento, eu estou com 31 capas de Essence Drain, com este equipamento, portanto, não estou a escalar o Spell Damage, não estou a escalar o Chaos Damage, e o meu Essence Drain tem um dano considerável, que é muito bom para farmar. Eu aqui podia ter ainda o Eater, não tenho aqui o Eater, um Spell Totem com o Eater, portanto, é só o básico para vos mostrar. Então, nesta liga, nós vamos fazer, vamos ter as nossas Brits, e como vocês podem ver, é que o Essence Drain é um skill brutal para estarem a fazer Brits, porque, como tem muitas criaturas, ele espalha o Essence Drain por todas, depois é só uma questão de vocês irem recarregando. Eu estou com, aqui, o que é que me está a faltar aqui? Eu estou com o Mine Over Matter, portanto, algum dano vai passar para a mana, e eu devia estar aqui com uma opção de mana para regenerar, não estou, portanto, tenho que ter um bocadinho de cuidado. Mas, podem ver que, para fazer Brits, é um skill bom, e é por isso que eu me lembrei, ah, se calhar faço um Essence Drain, tem lá o guia parado, e vou mostrar à galera que é muito fácil de jogar um Essence Drain, portanto, para jogar numa só uma só found, ou com o início de uma liga, com pouco equipamento, vocês não precisam, vocês basicamente, se tiverem um 6 link, as gemas se calam muito o dano, e o dano aumenta muito. Eu, aqui, por exemplo, estou a usar estas 6 gemas, mas eu poderia estar a usar um Empower, que ainda aumentava mais dano, se depois eu conseguir arranjar um Empower 3, é fácil de arranjar, normalmente, um Empower 3, porque a galera corrompe um 2, e conseguem ter um 3 com alguma facilidade, se eu juntar algum dinheiro, e souber, provavelmente, até compro um Empower 3, ok? Pessoal, só para vos deixar aqui, para vocês saberem o que é que eu vou fazer, se vocês quiserem fazer também, eu vou deixar aí, provavelmente, vou criar o link, vou criar o guia no fórum, e deixo-vos aí a tri para vocês pegarem, o equipamento, como vocês veem, não é nada extraordinário, só vou-vos dizer quais são as gemas, vocês põem as gemas, põem o equipamento, conseguindo a tri, não há nada que saber que o Essence de Arena é um skill bom, se vocês, como eu disse, se vocês têm gostado deste gameplay do Essence de Arena, de pôr Contagion, e estar a pôr o Essence de Arena. Para os bosses, é um bom skill para bosses, porque vocês põem o Essence de Arena, e podem fugir, e o Dot vai dando o dano, ok? Depois é só uma questão de pôr o Spell Totem com o Wither, e que acelera ainda mais o dano, se tiver as canses, os bosses também caem com bastante facilidade. Ok, pessoal, espero que tenham gostado, vemos aí no início da corrida, eu vou estar aí, provavelmente, às 8 da noite do Brasil, 10 horas de Portugal, vou estar aí para fazer, então, o nosso Trickster, Shadow Trickster de Essence de Arena, com um equipamento super fácil, de início de liga, e para vos mostrar que é preciso fazer só com este equipamento. Grande abraço, happy pure, e até já!